O que você quer? O que você quer? O que você quer? O que você quer? Não, não deixa eu ver. Bora. Isso. Ooooooh. Segura. 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 Passa. Abre a sua cabeça. A minha guarda dela tá aberta. Sai. A minha guarda tá aberta. Daqui. 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 Não deixa ela passar não. Segura. Segura. Abraça ela aí por baixo da axila aí ó. Passa. Passa. Passa Patrícia. Caraca. Passa Patrícia. Passa Patrícia. Passa Patrícia. Passa Patrícia. Não deixa ela virar não. Passa Patrícia. Passa Patrícia. Bota o ombro no pescoço dela Patrícia. O ombro. Isso aí. Passa no pescoço. Passa. Amassa. Amassa. Amassa aí. Amassa ai, segura. Aperta o ombro ai, aperta o ombro ai. Isso ai, aperta o ombro ai. Quero com o outro lado, com o outro lado. Isso ai, vamos apertar o ombro ai, segura. Amassa ai, amassa, amassa. Amassa, aperta o ombro, não deixa não. Não, vai assim. Não deixa ela virar não. Vai tirando a perna ai. O negócio de dentro da verra. Chutei, Patrício, chutei. Isso ai, aperta o ombro no pescoço assim. Não, não deixa ela virar não. Não, não deixa ela virar não. Vamos passar essa guarda. Isso ai. Ombro no pescoço. Ombro no pescoço. Ombro de lá no pescoço. Isso ai. Ombro, segura. Vai segurar. Olha, vamos passar essa guarda. Fica ai, isso ai, ombro no pescoço. Aperta o ombro no pescoço ai. Ombro no pescoço ai. Ombro no pescoço ai. Não, não deixa ela virar não. Não deixa ela virar não. Segura, segura. Ombro no pescoço. Segura. Segura ai, Patrícia. Segura ai, não deixa ela virar não. Ombro no pescoço ai. Segura, segura. Abre essa perna daqui para ela não se jogar. Isso ai. Segura. Segura. Aperta ai no pescoço. Não, não deixa ela virar não. Muito bom. Segura, não deixa ela raspar não. Fica ai. Aperta o ombro no pescoço ai. Ombro no pescoço. Ombro no pescoço. Não, não deixa não. Abre, segura ai. Segura ai. Segura ai. Segura ai. Segura ai, Patrícia. Segura ai, Patrícia. Continua ai. Abre aquela perna daqui para ela não te achar para cá. Segura, segura. Segura ai, não deixa não. Segura ai, não deixa não. Volta 20 segundos. Segura. Abre aquela perna daqui para ela não te jogar para trás. Não. Segura. Isso ai, fica ai. Fica ai, fica ai. F4, 3, ae. 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 Valeu. Beleza. Fica ai, garota. Ae. 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 Ae.